Aí, pega referência mas não copia o tema não, filha da puta É o T-Dark, porra, pisão piranha Todos os trago no beco pra me dizer as minhas palavras Vai, tu manda tu faz, tenta rep, tenta rep, tenta rep, tenta rep, tenta Vai, tu manda tu faz, tenta rebola gostoso na vaga Tenta rep, tenta rep, tenta rep, tenta rep, tenta rebola gostoso na vaga Vai, tu manda tu faz, tenta rebola gostoso na vaga Pisão baby, vou te falar que eu tô morrendo demais Se eu falar que namoro não tá autoof, vai que tu não me desatisfaz Durante semana minha vida é bandida Pra você continuar a atenção, 20 semanas eu sumo Nem contar comigo não Sexta, tem J, sábado tem arruinha Se domingo é a área 4, eu vou namorar que dia Sexta tem jada, sábado tem a ruinha Se domingo é área 4, eu vou namorar que diz ao bebê Vou te falar que eu tô horrível demais Se eu falar que domingo é área 4, eu vou namorar que diz Pisa o bebê, vou te falar que eu tô horrível demais Se eu falar que namoro não tá eu tô off Não é que tu não me desatisfaz Durante semana minha vida é bandida Pra você que eu te dar uma tensão Vinte semanas eu sumo Nem conta comigo não Sexta, tem jota, sábado tem a ruinha Se domingo é área 4, eu vou namorar que dia? Sexta, tem jota, sábado tem a ruinha Se domingo é área 4, eu vou namorar que dia? Salve bebê, vou te falar que eu tô Corrido demais, vou falar que domingo é área 4 Eu vou namorar que dia? Aí, pega a referência, mas não confia o tema não, filha da puta É um Tidark, porra Pisa aqui, não é?